Ok, pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença aí de vocês, mais um webinar que a WC2 aqui do Brasil está realizando, meu nome é João Emílio, eu sou um dos responsáveis pela equipe de arquitetura de soluções da WC2 Brasil, a gente atende também as contas da América Latina, central, eu estou com o meu lado aqui virtualmente, super especialista, você apresenta para a gente? Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, meu nome é Francisco, também junto com o João faço parte do time de arquitetura de soluções e a gente ajuda aqui nossos clientes aqui no Brasil e América Latina. Bacana, então alguns recados antes de começar a falar um pouco sobre o tema de hoje, primeiro, os slides vão estar disponíveis para vocês amanhã, num e-mail que vai ser enviado para todos os participantes, a gravação desse webinar também vai ser compartilhada, talvez não amanhã, mas em breve. o que mais aí, Chico, que a gente precisa lembrar deles? Basicamente isso. Basicamente isso, tá, e caso vocês tenham alguma pergunta para fazer, vocês estão no modo silencioso, então tem na ferramenta aqui do GoToWebinar uma parte de perguntas e respostas em que a gente vai responder a um de nós, quem não estiver apresentando, vai tentar responder as perguntas, se a gente encontrar uma pergunta que faz mais sentido responder ao vivo, a gente pega e pede ao apresentador para tentar responder, tá? Se por algum motivo a gente não tiver a resposta, a gente vai voltar para vocês com a resposta, ok? Em algum momento. momento. Bom, é isso, então hoje nós vamos falar um pouco sobre as novidades do API Microgateway da WSO2, essa versão 3.1. Então, alguma das coisas que a gente precisa anotar antes de falar das novidades, talvez nem todos conheçam esse produto, né, que é o Microgateway, ele é um produto diferente do gateway que vem junto com o API Manager, tá, ele é um gateway aí focado nessa nova estrutura de arquitetura CloudMate, tá, focado para Kubernetes, Docker, ele é bem leve, então ele, quando a gente inicia um Microgate, ele sobe em menos de um segundo, tá, ele é super voltado para o desenvolvedor, para o desenvolvedor, as novas tendências de DevOps, então tudo pode ser feito com com o Command Line, você pode, tudo pode ser automatizado com o Pipeline Jenkins ou outra ferramenta da escolha de vocês, tá. Em termos de arquitetura, a maneira que se faz o deploy do Microgateway, a gente chama de descentralizado, o que significa isso é que em uma estrutura regular, uma estrutura normal de um API Management, geralmente as APIs são disponibilizadas em um gateway centralizado, né, então pode ser um gateway centralizado para internet e outro para intranet, ou mesmo para as duas coisas, todas, mas você tem aquela figura de um gateway centralizado com todas ou quase todas as APIs em um gateway, tá. No caso do Microgateway, a tendência é que se coloque um Microgateway por API, não necessariamente um microserviço, né, mas uma API com alguns recursos ali, esses recursos podem ser, podem apontar para vários microserviços, então, numa API que tenha três recursos, né, vamos supor, dois GETs e um POST, esses dois GETs podem ser de um microserviço e o POST de outro microserviço, você pode fazer uma composição de microserviço numa API utilizando o Microgate, tá. Outra coisa é que como ele é voltado para a Cloud Native, tem que ser muito leve, então ele tem uma imagem Docker bem pequena, né, o consumo de memória do servidor é baixo também, de CPU igualmente, então você precisa de menos de uma CPU, até 250 milhas de memória, e ele é super independente dos outros componentes, então, numa solução de API Management, você tem a figura do Traffic Manager, tem a figura do Key Manager, do Publisher, da Outdoor Portal, Então, o Microgate, ele tem a capacidade de ser deployado independente desses outros componentes, tá, não quer dizer que você sempre vai fazer isso, pode ser que você faça o deploy de um Microgate integrado à solução de API Management, para, por exemplo, importar uma API que foi publicada na plataforma de API Management, correto? Então, ele é super flexível, pode rodar, já estamos rodando Kubernetes, OpenShift, todas as clouds que são as mais famosas, então, ele é bem flexível, você pode ter uma estratégia de deploy de APIs multi-cloud ou multi-data center, né, e o Microgate, ele geralmente, ele é uma opção muito boa para esse tipo de deploy, tá? Agora, tecnicamente falando, o Microgate, ele é composto por duas, por duas ferramentas, assim dizendo, por dois componentes, o primeiro deles é o toolkit, essa ferramenta de toolkit é um binário que ajuda o desenvolvedor, a iniciar um projeto de Microgate e a fazer configurações específicas para esse Microgate, caso se precise, e fazer o build dele, que é juntar todas essas configurações e gerar um, digamos, um executável, certo? Esse executável vai rodar no runtime do Microgate, tá? Esse runtime, em geral, talvez 95% dos casos, vai ser rodando em Docker, então, a gente tem uma imagem basic Docker para rodar o Microgate, basta, então, que, utilizando o toolkit, a gente informe qual é a imagem que ele precisa gerar e depois segue os mecanismos comuns. Então, como vocês podem ver, esses dois juntos formam o Microgate e, daí, as ferramentas de DevOps podem utilizar o toolkit e as ferramentas de deploy runtime vão usar as imagens geradas na hora de fazer o build, tá? Então, antes da gente falar, hoje, sim, apesar do tema ser as novidades do Microgate 3.1, é importante alinhar o conhecimento de quem está aqui na ligação, eu vou fazer uma apresentação bem rápida do Microgate, tá? Para que, aí, depois a gente aprofunde um pouco mais sobre as novidades que ele tem nessa versão. Primeiro lugar, antes de mais nada, para a gente ter um entendimento melhor, eu vou mostrar para vocês aqui um API Management comum, tá? O tradicional é o nosso API Manager 3.1, então, nele, eu tenho uma ferramenta de publicação de APIs, eu tenho uma ferramenta de exposição de APIs, né, que é o Developer Portal. Então, aqui eu posso publicar APIs e expor APIs para desenvolvedores. No momento que a gente publica uma API, o que acontece, na verdade, é que essa API vai para um gateway, que é o gateway centralizado. Nesse caso aqui, vocês vão ver que eu subi o API Manager, e ele está todo rodando aqui, numa JPM, certo? Então, está aqui o Publisher, está aqui a Store, essa é uma das maneiras de fazer o deploy do API Manager, que é o que a gente chama de All-in-One. Então, quando eu publico uma API, ele vem para cá, e quando eu chamo uma API, ele também vai entrar no gateway. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, dessa API que eu chamei, que é um exemplo que vem junto com o API Manager. Isso aqui eu estou falando ainda do API Gateway tradicional. Imagina que eu tenho uma API de uma aplicação, que é essa de exemplo, e aqui ela está sem o microgate, está sem o gate, perdão. Então, se eu fizer uma chamada, eu não preciso de nenhuma autorização, está vendo que ele não tem nenhuma autorização, eu posso fazer a chamada normalmente, isso poderia ter sido feito uma autorização básica ou outra, mas nesse caso, nesse exemplo, não tem. Então, quando eu publico essa API, esse endpoint, vocês vão ver no blogger aqui, que eu determino qual é o endpoint que a minha API vai chamar quando ela for executada. E ela publicada, o desenvolvedor que vai consumir, vai conseguir fazer essa chamada, ele poderia testar aqui com o tryout, mas ele vai fazer essa chamada usando a definição suega e tudo mais. Então, para fazer o exemplo de chamada, eu vou usar o postman. Então, nesse caso, o que eu precisava fazer? Eu preciso gerar um token de acesso, chamando o gateway tradicional, eu vou passar credenciais, eu vou dizer qual branch type eu vou usar. Nesse caso aqui, eu estou usando o branch type password, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho o client credentials aqui, e no bar eu formo o branch type para ele gerar um token usando o branch type password. Eu vou gerar o token, eu posso copiar esse token e fazer a chamada do API Gator. Primeiro eu vou tirar aqui, só para vocês verem que ele agora está protegido por um Gator tradicional. Então, agora vocês veem que eu não consegui fazer a chamada. Então, eu posso colocar uma autorização via Barrier Token, com o token que eu acabei de gerar, e agora eu posso fazer a chamada corretamente. Essa chamada, como eu disse antes, ela foi para o meu gateway tradicional. Aqui a gente tem um exemplo da maneira que se tradicionalmente publica esse API usando o API Manager. Com o micro gateway, as coisas são um pouquinho diferentes. Deixa eu ver o detalhe que eu quero mostrar. As coisas são um pouco diferentes. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de quick start. Vocês podem usar essa definição para rodar o micro gateway. E eu vou executar aqui alguns comandos, só para vocês verem como ele é developer-friendly, assim dizendo. Então, por exemplo, eu fiz o download do meu micro gateway toolkit. Eu vou expor o caminho do mpath para eu poder fazer o comando aqui do micro gateway toolkit. Aqui não vai fazer nada, é só mostrar o help. E para iniciar uma API, um projeto de API, eu executo um comando, que é esse init, o micro gateway init. Eu passo o nome do projeto que eu estou criando e digo qual é a definição do swagger, o outro API que eu vou utilizar. Vou dar aqui esse comando. Ele vai na internet, o que ele vai buscar? Ele vai importar essa definição aqui, de swagger, que vocês estão vendo. Aqui está difícil de ler, mas é uma definição swagger que está na internet e tudo mais. Então, quando eu faço isso, ele cria para mim um projeto onde a minha definição swagger é exatamente aquilo que a gente acabou de importar. Então, eu vou formatar esse documento para vocês verem. A minha definição de API que está importada e pronto. Não tem muito mais o que eu preciso fazer. A próxima atividade que eu preciso fazer é fazer o build disso, que ele vai gerar uma imagem do bot. Eu não vou rodar para não demorar aqui na nossa agenda, porque ela não é o objetivo de hoje, mas vocês vão poder ver que eu gerei aqui uma imagem do app store. E ela está aqui. Eu tenho duas imagens que eu vou usar mais para frente, mas eu tenho duas imagens e eu posso rodar essa imagem com o comando docker naturalmente. Então, se eu tiver um PS aqui, ela vai estar rodando. 90 e 90. Está aqui o meu pet store rodando. Bacana. Se eu quiser agora, se eu quiser fazer uma chamada à API que foi publicada por esse exemplo, pet store, sem um data, eu posso fazer a chamada naturalmente, não tem autorização, certo? E com o microgator que já está levantado, eu posso fazer a chamada do do endpoint usando o meu microgator. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma API key, também isso está na documentação que está no Quickstart, ele vai gerar, você consegue gerar uma API key, isso é um outro objeto que faz parte da nossa apresentação, hoje. E eu coloco aqui qual é a API key que ele vai utilizar, e agora eu posso fazer a chamada do endpoint usando o microgator. Então, está aqui a porta que a gente está utilizando, 90 e 95. Bacana. Então, basicamente é isso, são as diferenças entre o microgator e o gateway, e agora eu vou passar a palavra para o Chico para ele continuar com as novidades, que é o motivo de vocês estarem aqui hoje. Vou pegar uma conta, Chico. Só um minuto. Então, vamos lá. Estão, estava na minha tela aí, João? Chegou. Sim, pode começar. Então, vamos lá, pessoal. Então, depois dessa introdução que o João fez para a gente do microgateway, de uma forma geral, aqui a gente vai passar um pouco sobre as novidades que a gente teve com o lançamento da versão do microgateway 3.1. Então, aqui, de uma forma geral, seriam essas as novidades que a gente tem. A primeira delas seria o suporte à GRPC. Então, agora, com o microgateway, a gente pode expor serviços de GRPC no nosso gateway, a gente vai mostrar um pouco mais a respeito disso. Agora, a gente teve grandes melhorias na parte de observabilidade. Então, agora a gente está suportando todos os três pilares de observabilidade. Então, a gente vai passar um bocado com relação a isso, que para esse, como é um gate projetado para ambientes mais de microsepsis, então, a gente precisa ter bastante foco em observabilidade, tracing, etc., uma vez que a gente tem esse ambiente bem distribuído. Uma novidade bem legal que a gente teve foi o suporte a múltiplos emissores JWT. Nas primeiras versões, a gente só suportava tokens JWT emitidos pelo próprio API Manager ou pelo Identity Server. A partir dessa versa, a gente suporta tokens JWTs que são emitidos por outros IDPs. A gente introduziu também o Policy Hub. Então, para quem está familiarizado com a linguagem balerina, que é a linguagem que a gente utiliza no Micro Gateway, ele tem uma central, que é o Balerina Central, a gente tem algumas bibliotecas que a gente pode utilizar. E agora a gente introduziu o conceito de Policy Hub, que seria um local central onde a gente pode armazenar transformações que eu posso reusar nos nossos Micro Gators. A gente vai mostrar um pouco mais disso à frente. E um ponto bem legal é que agora a gente tem suporte a Java para a criação dos interceptos. Então, os interceptos nas primeiras versões, a gente suportava apenas a Balerina para a criação desses interceptos. Agora a gente dá suporte a Java para isso. e também integração com servidores OAuth 2 externos. Então, da mesma forma que a gente era limitado apenas ao servidor OAuth da AWS 2, a Identity Server, agora a gente suporta qualquer servidor OAuth 2 externo, desde que ele provenha os endpoints padrão do protocolo OAuth, como por exemplo o token introspection. Então, agora a gente tem suporte a isso. E a gente pode combinar diversos níveis de segurança, tanto o transporte como a aplicação. Isso é bem legal. E como o João falou, agora no próprio API Microgate a gente pode emitir API Keys. Então, a gente tem um Security Token Service que pelo próprio Microgate a gente consegue emitir o que a gente chama de API Keys. Então, agora vamos passar um pouco mais a fundo nessas novidades. Antes de mais nada, essas são as ferramentas que a gente utilizou nas demos que a gente vai mostrar. Então, caso vocês queiram utilizar isso, o código que a gente utilizou também vai estar no GitHub. No final da apresentação vai ter o link para o projeto do GitHub. A gente utilizou, como o João já mostrou, o API Manager 3.1.0. Então, ele mostrou o nosso publisher e o store para a gente publicar e consumir APIs. A gente vai precisar também do WC2 API Microgate 3.1.0, como bem explicado pelo João, a gente precisa do toolkit para fazer inicialização e build do projeto e o runtime para que a gente possa executar esse gateway. Para algumas coisas, a gente está utilizando Docker for Desktop para fazer o deploy de algumas imagens Docker que a gente está utilizando e também do Kubernetes para algumas coisas que a gente fez o deploy aqui para demo. Então, para a parte de observabilidade, o que a gente vai utilizar? Prometeus e Grafana, então, para métricas e visualização dessas métricas e o Jagger para a Distributed Tracing. A gente vai usar o KeyClock para exemplificar o consumo de tokens emitidos por outros IDPs, o VS Code para exibir o código e algumas coisas que são padrão do Java, que seria o Java JDK 1.8, o Maven para build, o curl, o jq, o postma para que a gente possa consumir essas APIs. Então, vamos lá. Primeiro ponto, suporte a GRPC. Então, agora, com essa versão, nova versão do Micro Gateway, a gente pode expor serviços de GRPC como APIs no Micro Gateway. Então, primeiramente, o GRPC é um framework GRPC da Google, então, ele é um framework GRPC de alta performance, que roda em cima do HTTP 2.0, então, daí, a gente já tem uma alta performance. E um ponto principal é que ele faz o transporte de dados binários. Então, para isso, ele faz uso do protobuf, então, ele utiliza a linguagem protobuf para definição da interface dos serviços, a IDL, como o IDL. Então, lembra muito o que a gente tinha antes lá em Corba, Java, RMI. Então, a partir dessa definição do protobuf, onde a gente define o serviço, quais os métodos que vão estar expostos nesse serviço, a estrutura dos perúditos que vão ser trafegados, a gente pode gerar tanto o cliente quanto o servidor a partir dessa definição protobuf. E um ponto bem interessante do GRPC é que a gente pode ter o cliente e o servidor construídos com linguagens diferentes. Então, eu posso ter o meu servidor GRPC executando em C++ e ter o meu cliente lá rodando em Go ou Java. Então, isso é bem legal que dá essa questão de interoperabilidade. E tem sido uma ferramenta bastante utilizada principalmente para a comunicação entre serviços. Então, uma vez que a gente precisa de alta performance na comunicação entre os microservices, o GRPC é uma boa ferramenta para ser utilizada para isso por conta do tráfego de dados binários. Então, por que a gente precisa de um gateway para expor serviços de GRPC? Como eu comentei agora, ele facilita bastante para a gente esses aspectos de troca de mensagem, então facilita a independência de cliente, servidor, mas quando a gente envolve alguns aspectos como eu quero aplicar políticas de tróteling no meu serviço de GRPC, eu quero aplicar políticas de segurança no meu GRPC, se a gente começar a introduzir esses aspectos, a vida do desenvolvedor desse serviço vai começar a ficar bastante complicada. Então, a ideia do micro-gate é que a gente exponha esses serviços, mas a gente tira toda essa responsabilidade do desenvolvedor do serviço e passa isso tudo para o micro-gate. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente expõe esses serviços de GRPC no micro-gate? Como o João mostrou no exemplo passado, para APIs REST, a gente utiliza definições Swagger para criar esses micro-gaters lá no... criar aplicações micro-gate. no caso do GRPC a gente vai utilizar o protobuf que é a linguagem de definição do serviço de GRPC. Para isso, a WC2 desenvolveu algumas extensões do protobuf pré-definidas para que a gente possa fazer as configurações do gateway. Então, a gente vai ter extensões disponíveis para definir qual é o endpoint de produção e sandbox do serviço de GRPC, definir qual o esquema de autenticação que esse serviço vai utilizar, definir os escopos para autorização de uso desses serviços de GRPC e também a gente pode definir a política para limite de uso na parte de throttling de uma forma que a gente possa garantir segurança desses serviços de GRPC. Então, vamos passar um pouco mais a fundo por isso. Então, para autenticação a gente pode utilizar as extensões da WCA2 protobuf para que a gente possa definir o esquema de autenticação que vai ser utilizado nessa API de GRPC. Então, aqui no caso, a gente suporta quatro tipos de autenticação no micro-gate que seria o token JWT que seria o token autocontido então o próprio gate consegue validar esse token a gente suporta também tokens ou ALF2 nesse caso o micro-gate vai precisar se comunicar com o ALF server para fazer a validação desse token o que a gente chama de token opaco e suporta também a autenticação basic então, no caso a gente vai ter que passar o header de basic authorization com usuário e senha para fazer a chamada de serviço ou API keys que é uma espécie de JWT mas que é bem mais simples de utilizar e a gente também pode emitir pelo micro-gate e aqui seria uma definição do serviço de GRPC no caso a gente tem esse greeting service e ele tem um único método um único procedimento que seria say hello e aqui a gente está definindo qual endpoint de produção então quando a gente fizer a chamada nossa API no micro-gate ele vai fazer o direcionamento dessa chamada para esse endpoint e aqui a gente tem as opções de segurança que a gente pode aplicar a esse serviço GRPC que no caso a gente está aplicando duas então JWT ou basic então o ponto interessante é que a gente pode aplicar mais de uma então eu posso ter clientes que estão se autenticando com JWT e outros que estão se autenticando com basic authentication no mesmo serviço de GRPC exposto ok para a parte de autorização a gente vai utilizar como a gente utiliza em APIs REST a parte de escopos então a gente pode definir que escopos vão estar disponíveis para cada método que a gente tem então por exemplo aqui eu tenho dois métodos no meu serviço de GRPC na minha definição a gente tem o say hello que nesse caso não não precisa de escopo nenhum para fazer a chamada dele mas no say hello if scopes a gente tem essa extensão wso2.scopes e a gente define quais os escopos que são necessários para fazer a chamada desse método de GRPC então no momento que a gente for fazer a geração do token a gente precisa solicitar um token com esses escopos e aí o IDP vai gerar o token de acordo com os escopos e também as permissões do usuário que solicitou isso e um ponto bem legal é a parte de throttling então throttling a gente vai poder definir níveis de limite de uso para cada serviço a gente pode definir limite de uso tanto a nível de serviço que seria o nível global que seria compartilhado entre todos os métodos do nosso serviço de GRPC como a gente pode definir um limite de uso por método então cada método vai ter sua respectiva cota então aqui a gente tem exemplos então aqui eu tenho a opção WSA2 Throttling Tier e aqui eu defino o nome da cota que seria 15 por minuto nesse caso essa opção aqui está global então vai valer para todos os métodos que a gente tem dentro do nosso serviço de GRPC e aqui eu tenho a opção de definir o throttling Tier para um método específico aqui no caso está 3 por minuto então é bem simples de então vamos para a nossa demo então para essa demo eu vou utilizar um serviço de GRPC de Hello World no link a gente vai ter no PPT o link para esse serviço então primeiro de tudo como o João havia mencionado eu vou criar um projeto novo microgw init vou chamar hello GRPC então agora eu tenho um projeto iniciado então se eu der aqui um tree hello GRPC a gente consegue ver a estrutura dele então tem a parte de API definitions onde a gente colocaria as definições swagger no nosso caso a gente vai trabalhar com GRPC definitions ok então para fazer esse trabalho eu vou fazer aqui no Visual Studio Code que está aberto naquele mesmo folder então aqui ele tem aqui o hello GRPC então o que eu preciso fazer eu preciso criar uma colocar a extensão a definição do meu serviço GRPC aqui nessa pasta então eu preciso primeiramente criar um subfolder vou criar aqui hello world e vou copiar essa definição que eu já tenho aqui aberta vou colocar aqui na pasta de hello world então aqui a gente tem nosso serviço então os pontos principais que a gente tem aqui a gente tem um import para que a gente possa fazer o uso das das extensões da WSO2 extensões GRPC a gente tem a definição do serviço hello world e aqui a gente está definindo qual é o production endpoint que vai ser localhost 50 051 e como método de segurança a gente vai utilizar o API key então uma vez feito isso o que a gente tem que fazer tem que fazer o build do projeto então vou fazer micro GW build hello GRPC então ele vai fazer o build do projeto e vai gerar um binário aqui para a gente para que a gente possa executar com o gateway então aqui na direita a gente tem dois artefatos rodando um é o servidor GRPC então ele está rodando aqui na porta 50 051 e eu tenho aqui uma aplicação cliente que ele passa três parâmetros um é a palavra que eu quero que ele responda o servidor responda fazendo o append do hello o segundo parâmetro seria o token e o terceiro parâmetro seria a porta onde esse servidor está rodando eu vou fazer um teste aqui primeiramente chamando o servidor diretamente aqui então vou hello world a gente vê aqui que tem um output hello world e eu vou colocar aqui por exemplo sem token aqui eu tenho um parâmetro do token mas para esse servidor aqui ele é indiferente porque ele não faz uso do token então agora eu vou fazer a chamada desse serviço agora no no gateway que está sendo está sendo feito o build nesse momento quando ele executar ele vai rodar na porta 9090 ok então a máquina está um pouco lenta quando estou no boot meeting ele está gerando agora os executáveis e gerou esse jar então uma vez que eu tenho esse jar pronto a gente pode utilizar o gateway que seria o binário para executar o micro gateway que a gente fez o build então agora a gente tem o nosso gateway rodando então ele vai rodar na porta 9090 um ponto que a gente mencionou foi que na nossa definição a gente vai utilizar o API key como método de segurança como esquema de segurança no micro gateway agora a gente tem um novo a gente tem esse endpoint de API key que a gente pode gerar uma chave de API que a gente pode fazer o uso nas chamadas dos nossos gateways ok das nossas APIs então ele basicamente espera um basic authentication então a gente precisa fazer essas configurações eu não vou passar por isso mas eu vou gerar um novo API key vou copiar aqui e vou agora na minha linha de comando vou definir essa variável token com o token que a gente acabou de gerar ok então agora vamos fazer a chamada do nosso gateway vou chamar agora aqui token então tá aí agora a gente fez a chamada do mesmo serviço de RPC só que agora exposto pelo micro gateway um ponto interessante até pra gente ver que ele tá passando pelo gate eu vou colocar um S aqui pra ele gerar um token inválido e a gente vai ver que ele vai responder com um erro então tá aí então a gente tem agora um serviço GRPC exposto pelo micro gate que a gente não vai passar muitos detalhes mas a gente tem um webinar que vocês podem dar uma olhada no nosso site dos webinars gravados nosso time de produto fez e foi bem detalhado sobre essa parte de GRPC no micro gate então vale vale bem a pena dar uma olhada lá beleza então vamos prosseguir um outro ponto que a gente teve de bastante melhorias na versão 3.1.0 é na parte de observabilidade ok então como eu havia mencionado nem isso agora a gente suporta todos os três pilares de observabilidade que seriam logs métricas e trace então a gente precisa de logs para ver o que está acontecendo erros etc as métricas são bem importantes para a gente saber como é que está o nível de uso dos containers quantidade de requests tempo de resposta dessas requests então isso é bem importante e principalmente e também bem importante seria a parte de tracing que a gente consegue ver todo o fluxo dessa mensagem em todos os microserviços isso é bem importante a gente vai estar se comunicando com diversos microserviços então fica bem difícil da gente rastrear o fluxo dessa mensagem e descobrir erros utilizando uma ferramenta de tracing a gente consegue facilitar facilitar nossa vida nesse na resolução desse tipo de problemas o micro gateway ou padrão suporta para métricas o prometeus e a gente já tem um dashboard do grafana pronto para uso e para tracing ele suporta o jag o zip na verdade ele suporta o open tracing então qualquer ferramenta que implemente a especificação do open tracing a gente vai poder utilizar com o micro gate ok então vamos lá observabilidade com prometeus e grafana antes de tudo eu vou aqui subir um outro gateway aquele mesmo projeto que o João mostrou para a gente o pet store e vou fazer algumas chamadas aqui aqui estou fazendo a chamada de um API exposto aqui no micro gateway e vamos lá então para que a gente possa fazer o uso do prometeus no micro gateway ele vem com suporte nativo então o que a gente precisa fazer no micro gw.conf que seria o arquivo de configuração do runtime a gente define essa seção que é um tomel notificando que ele está habilitado que o reporter vai ser o prometeus e aqui a gente menciona quais as portas que a gente vai expor no micro no gateway para que o prometeus possa fazer o scrapping dessas métricas ok e para a parte de open tracing basicamente habilitar aqui o tracing aqui eu estou dizendo que é o jagger e qual a porta que ele vai se comunicar com o jagger para fazer o envio dessas mensagens ok então vamos lá primeiro ponto prometeus então aqui eu tenho esse prometeus aqui rodando então para rodar o prometeus e o grafana isso aqui vai estar no github para vocês eu criei a gente criou um yaml do do kubernetes então aqui ele vai subir o serviço do grafana então aqui ele tem um data source que está apontando para o nosso serviço do prometeus e aqui a gente tem o prometeus que está fazendo o scrapping na nossa máquina local na porta 9797 e 8080 que são aquelas portas que a gente expôs lá no arquivo do microgateway.com ok então aqui no prometeus aqui a gente consegue ver que ele já tem todas as métricas que estão sendo expostas pelo microgateway então vou colocar um aqui por exemplo a gente consegue ver alguns gráficos e aqui no status nos targets a gente consegue ver que ele está apontando para o nosso target local aqui o host.doc é ponto interna porque ele está acessando a máquina host do doc ok para a parte do grafana então uma vez que a gente tem esses dados expostos no prometeus a gente pode utilizar o grafana para expor esses dados com dashboards bem bacanas então vai dar uma visão bem legal para a gente de qual é o estado dos nossos gates então aqui a gente consegue ver que tem uma instância app está rodando há dois minutos que eu acabei de subir há pouco tempo a gente consegue ver o uso de memória CPU garbage collection threads e a gente consegue ver também a questão de chamadas HTTP consegue ver o tempo de resposta das chamadas que a gente teve consegue ver o throughput o tempo de resposta médio o tempo de resposta que ele teve para a parte dos filtros que ele tem alguns filtros que ele utiliza e os serviços principais que estão sendo utilizados dentro desse gateway e o ponto bem legal é que para gerar esse dashboard basicamente eu precisei importar esse dashboard pronto aqui da AWS A2 então é algo bem simples precisei basicamente fazer o import e definir qual a URL do grafano foi isso aqui que eu precisei fazer então bem simples e rápido de forma tranquila e nativa não precisei codificar nada para isso outro ponto interessante é a parte do jagger então com essa introdução do OpenTracing agora a gente consegue ver aqui todas as chamadas que a gente fez dentro desse do microgater então nos últimos na última hora então aqui eu consigo ver e ter a rastreabilidade de tudo o que aconteceu dentro do gateway então dessa forma a gente consegue identificar de uma maneira mais fácil onde por exemplo está um gargalo na chamada em que ponto está sendo mais lento etc então isso é bem legal então aqui a gente consegue ter o tracing também das chamadas de RPC que eu havia feito então aqui só tem uma que eu fiz na última hora então aqui deu um erro então essa aqui é bem interessante então para ajudar no nosso monitoramento dos nossos microserviços ok vamos partir para o próximo item seria a parte de Java Interceptors então como havia mencionado a parte de Interceptors é bem importante para a nossa solução de API Gateway uma vez que a gente possa manipular as requests e responses que estão trafegando dentro do Gateway e por padrão por padrão nas versões anteriores a gente suportava a criação desses interceptors apenas com a linguagem balerina então aqui a gente tem um exemplo de como é um exemplo de um interceptor para isso então seria basicamente criar uma função e definir o que vai ser feito e no Swag a gente define que vai usar essa função como um interceptor quando a gente está falando de Java a gente vai precisar criar um projeto Maven a gente vai precisar importar uma dependência no Maven e implementar essa interface interceptor nela ela vai ter os métodos que a gente vai utilizar caso a gente queira modificar request ou response e no nosso Swag que vai utilizar o interceptor ok então vamos lá para um exemplo do nosso interceptor vou utilizar essa mesma API então qual a ideia desse interceptor além do token JWT para ter mais segurança a gente quer que seja passado um novo um novo um novo header que é o xAPI key se esse header não for passado a gente não vai permitir a request passar adiante no no gate ok então para isso a gente criou um um Java interceptor que está nesse projeto bem simples então aqui como havia comentado a gente está implementando essa interface interceptor aqui no intercept a gente quer interceptar apenas a request então o intercept response está somente returning true e no intercept request a gente verifica se tem um header xAPI key se tiver a gente deixa eu passar senão a gente responde com 400 e false ok a gente faz o build desse projeto ele vai gerar um jar e a gente pode jogar ele nesse diretório livre ok e na nossa API definition a gente pode definir aqui no get vou copiar aqui eu defino que ele vai utilizar para esse recurso esse intercept ok então vou agora fazer o build bem rápido então enquanto ele faz o build aqui sobre os interceptos a gente pode ter interceptos tanto a nível de recurso então aqui esse intercepto vai ser aplicado apenas para esse recurso barra pet barra find barra status como a gente pode ter interceptos a nível da API como um todo ok então o que é que vai acontecer e eu posso ter as duas em conjunto nesse caso o que é que vai acontecer vamos dizer que eu tivesse um outro interceptor aqui a nível de serviço interceptor 2 o que vai acontecer em request é o seguinte ele vai primeiro executar o interceptor que está a nível de API e quando passar para o recurso ele vai executar o intercepto do recurso então ele vem primeiro API recurso no caso se for um intercepto de response ele vai fazer o inverso ele vai primeiro executar o intercepto de response do recurso e depois o intercepto de response da API então a gente consegue fazer esse alinhamento de intercepto ok então vamos guardar aqui só ele terminar o build está gerando executável então vamos agora executar novamente nosso patch store gateway está rodando beleza então vamos novamente chamar a nossa API e ver se ele fez a chamada do intercepto opa legal então a gente não está fazendo a chamada está fazendo a chamada da API mas não estamos passando aquele header de xAPI então ele respondeu conforme a gente tinha feito a codificação com bad request e o payload que a gente definiu no nosso intercepto legal então aqui nos headers eu vou habilitar aqui o xAPI aqui passando qualquer valor a gente não está verificando o valor apenas se existe vou fazer a chamada e está lá então agora a gente tem a nossa API também com o intercepto para fazer manipulações e esse intercepto a gente pode fazer manipulações desse tipo de header ou até mesmo alterar os payloads caso necessário então é isso vou passar a bola aqui para o João ele vai falar um pouco do policy hub deixa eu pegar aqui para apresentar muito bacana esse eu canso de ver essa apresentação porque essas coisas são super importantes não só para os microserviços os endpoints mas também para os gateways para você ter uma visibilidade completa muitos problemas que acontecem na parte de observabilidade são relacionados com os endpoints então eles são principalmente eles que devem ser observados mas os gates também tem uma parte que deve ser observada e monitorada com esse acesso nativo que a da Microsoft criou vai facilitar bastante a vida das equipes de desenvolvimento e monitoração operações com relação ao policy hub é uma maneira alternativa de fazer o que o Chico mostrou para a gente ainda há pouco do Java Interceptors além do Java Interceptors tem os Balerina Interceptors então o policy hub na verdade é um repositório central de políticas de Interceptors além de ter outros conectores balerina da linguagem balerina você também pode publicar políticas de Interceptor no Balerina Centro e assim a gente pode compartilhar não só dentro da empresa mas também fora com a comunidade alguns Interceptors que podem fazer sentido para a comunidade de desenvolvimento também não só uma coisa local então pode ter um número variado de políticas que são comuns e aí em vez da gente implementar isso todas as vezes o desenvolvedor pode compartilhar isso no Balerina Centro dentro do Balerina Centro você vai poder fazer consultas e tudo mais para ver se já existe o que você quer fazer e se não existe você vai ter a liberdade de criar o seu próprio Balerina Intercept a diferença a diferença é que na hora de fazer aquela configuração que o Francisco mostrou onde ele informa a classe Java ou ele informaria o método Balerina aqui a gente vai informar o link para onde está a política de Interceptor no teu Swag vou mostrar aqui rapidamente uma coisa bem simples para a gente ver primeiro esse aqui é o Balerina Centro aqui você vai poder procurar os Interceptors que existem já além de outras coisas relacionadas a linguagem em Balerina e aqui tem uma documentação da WSO2 para explicar como funciona o Policy Hub e tudo mais e como você faz para criar um Interceptor em Balerina e publicar no Balerina Centro como sendo um Interceptor público certo então aqui tem todos os detalhes de como você pode fazer isso eu estou usando para esse exemplo o mesmo a mesma API que eu estava usando antes que é essa App Store deixa eu fechar aqui e a única diferença diferença que tem entre o Microgate original e esse agora que tem o Interceptor utilizando o Policy Hub é uma extensão do OpenAPI que eu vou mostrar aqui para vocês a única diferença que tem é isso daqui onde no meu OpenAPI na especificação do OpenAPI eu adiciono essa extensão que é a installation request para a API inteira e eu informo o endereço do meu do meu Interceptor dentro do Balerina Central então ele vai fazer exatamente o que o Francisco mostrou para vocês utilizando Java Interceptor que é aquele header IP então quando a gente executar a API esse Interceptor já vai ter sido agregado ao Microgate ele não vai consultar a internet toda vez que precisar executar então ele já vai ter baixado as definições e vai estar totalmente já auto contido o Microgate então ele vai precisar fazer acesso à internet e eu publiquei um novo uma nova instância do Docker com essa definição nova então aqui está a cota 92.90.85 que é a versão 1.0.1 a versão 1.0.0 é que não tem a política de Interceptor que é a versão 1.0.1 que está na cota 92.95 que é a que tem o Interceptor então eu vou rodar agora no Post para vocês verem se eu executar essa operação com vou tirar aqui o header para ele falhar certo e fazer uma chamada do meu Microgate MissingHeaderReport exatamente o comportamento então se eu colocar o header agora eu vou conseguir fazer a chamada também então isso eu vejo um sem número de utilidades para esse repositório inclusive para o futuro seria muito interessante ter como se como a gente tem nos repositórios Docker os registros Docker locais dentro das empresas ter Interceptors também locais dentro das empresas para algum tipo de interceptor específico de auditoria até mesmo para facilitar essas integrações com outros produtos enfim então tem uma série de funcionalidades promissoras para esse policy run tá então vou passar de volta agora para o Francisco para ele fazer acho que a última apresentação né Francisco exato deixa eu colocar como apresentador então vamos lá para a nossa última demo a gente vai falar um pouco do suporte a múltiplos emissores issuers de JWT no microgate ok então é e organização em geral geralmente a gente pode ter organizações com múltiplos servidores de autenticação né então como havia mencionado nas versões iniciais a gente suportava apenas tokens JWT ou alfa suportados emitidos pelo identity server WCDs identity server o API manager mas com essa versão agora a gente tem suporte para múltiplos JWT e Shure então a gente precisa fazer umas configurações no microgater .conf aquele mesmo arquivo de configuração que eu havia mencionado e fazer o import da chave pública para que a gente possa fazer a decriptação do do token JWT né então com isso a gente pode declarar N emissores de JWT então por exemplo eu posso ter o meu microgater rodando e o token sendo gerado por exemplo pelo octa ou pelo alfzero ou pelo keyclock no exemplo que eu vou mostrar hoje a gente vai gerar um token JWT com keyclock e vai consumir um API utilizando esse token no microgater ok então vamos lá primeiro ponto é a configuração então aqui no microgater.conf a gente tem é um arquivo tommel então quando a gente tem esse duplo coxete é um array então aqui eu tenho dois JWT config o primeiro se diz faz referência a tokens gerados pelo API gator pelo WC2 API gator no caso vai utilizar o identity server por debaixo dos panos e aqui eu configurei um novo para aceitar tokens gerados pelo keyclock então aqui eu tive que configurar o issuer o audience desse token o alias do certificado que eu tive que importar dentro do client trust store do gateway e se ele vai validar a subscrição ou não no caso aqui eu coloquei falso ok então aqui eu tenho um um keyclock rodando localmente para exemplificar aqui e aqui eu criei um realm e tem um client que é esse mgw que é o que a gente vai utilizar para fazer a chamada e geração dos tokens ok então aqui vamos voltar para a nossa API de pet store então aqui só para mostrar eu tenho esse token que eu já estava utilizando vou aqui no jwt.io e no decode a gente consegue ver aquelas informações que tinha no jwt.config o audience e o issuer então aqui a gente vê que bate com as configurações que a gente tem lá no micro gator.conf aqui no postman também eu tenho um exemplo de como gerar um token pelo keyclock então aqui eu tenho um endpoint do keyclock para a geração do token vou fazer aqui uma chamada ele gerou um novo token e vou utilizar ele aqui no nosso no nosso chamada de API no micro gateway e está lá agora a gente tem o nosso micro gateway expondo a nossa API e aceitando tokens tanto do API manager quanto do keyclock se a gente pegar esse token e colocar aqui no jwt.io a gente pode ver aquelas informações que a gente configurou lá no micro gateway .conf que seria o issuer e o audience então aqui está batendo com o que a gente tinha configurado aqui no micro gateway .conf e esse keyclock 2 é o nome do alias que eu utilizei para importar o certificado dentro do micro gateway ok bem tranquilo então seria isso que a gente teria para mostrar então se a gente tem perguntas a gente pode falar e aqui são os links onde você pode encontrar o download do micro gateway o slack channel do time de produtos lá do API manager então aqui você tem contato com o pessoal da engenharia faz parte desse slack então é bem legal para tirar dúvidas a gente tem o nosso slack aqui de latã então está sendo bem legal a gente tem mais de 200 membros e é bem legal ver a interação de todo mundo se ajudando lá e aqui a gente tem o repositório git com os exemplos que a gente fez nesse webinar e o link do nosso grupo lá no o link do nosso grupo no linkedin ok então vamos lá João a gente tem alguma pergunta não não sei se opa acabou de botar aqui uma pergunta sim amanhã nós vamos disponibilizar vamos ligar um e-mail para os participantes com os slides e algumas informações extras para vocês tá Ricardo Meirelles que perguntou então acho que é isso como funciona o licenciamento da ferramenta quer responder? bom Ricardo para o licenciamento do micro gateway ele é diferenciado com relação ao que a gente tem padrão no API é por padrão a gente tem um licenciamento por cores no caso do micro gateway como é voltado mais para esses deployments de microserviços o licenciamento dele é por cotas de uso então a gente tem a gente define faixas de uso e dependendo da faixa que você se encaixa a gente tem um preço de licenciamento então à medida que você vai aumentando a quantidade de uso aí o o valor do licenciamento aumenta sim e para quem já tem o API manager uma subscrição do API manager qualquer versão você pode usar até 10 milhões de chamadas gratuitamente com suporte então isso é uma vantagem bem bacana para os clientes existentes na plataforma sim a versão é open source ela está no GitHub você também pode fazer o uso das imagens docker e a pergunta foi tem alguma versão open source então a versão open source você pode usar à vontade basta ler nossos termos de licença e acordos mas se você estiver de acordo com todas essas integrações pode pode usar de modo open source sem subscrição o Michael perguntou como funciona a integração com o identity server no caso do micro gate e também lá no micro gate .conf a gente tem uma sessão do key manager então a gente pode definir se ele vai fazer uso de um key manager externo ou não aqui no caso a gente está usando como falso então ele vai fazer a validação toda internamente através de tokens auto contidos JWT e mais aqui a gente pode fazer a configuração do key manager então a gente precisa especificar qual a URL desse key manager o contexto do token e as credenciais para fazer o uso do identity server daí para quem usa como o identity server como key manager então fica até mais transparente essa configuração mesmo é o Flaviano fez uma pergunta a integração entre o API manager e o micro gateway consegue me dar uma visão única do API manager o API manager de todos os micro gateways eu acho que a pergunta ela tem uma resposta um pouco inversa a verdade é que quando você utiliza o API manager para publicar APIs que vão ser expostas via micro gateway é a responsabilidade da equipe de governança de criar mecanismos de visualização desse tipo de recurso então por exemplo se você quer saber quais são os micro gateways você vai criar labels para as suas APIs você vai criar tags para elas e toda vez que você publicar uma API você vai dizer que micro gateway ela faz parte e aí nesse momento você tem essa visão que você quer então para quem quer usar o micro gateway como governança tem que ter um pouco de organização para que você consiga ter essa visão que você perguntou ok bom chegamos ao final aqui Chico já temos 11h02 batemos uma hora então só reforçando que a gente vai mandar um e-mail amanhã com os detalhes os slides e tudo mais no Slack Channel contribuam uns com os outros e tudo para que a comunidade cresça e insistirem suas dúvidas mas não esqueçam de quem for nosso amigo de verdade vai entrar lá no LinkedIn e vai seguir a WCO2 Brasil para você ficar sabendo dessas novidades sabendo também de outros webinars e futuramente quem sabe quando esse lockdown quando esse isolamento acabar quando a gente vai estar na cidade em que vocês vivem tá bom então é isso né Chico isso aí muito obrigado pessoal muito obrigado a todos até a próxima e aproveitem bem a semana de vocês que mal começou grande abraço tchau